Segura! Meu pai era um caúcho Quem nunca conheceu luxo Mas eu vou dar em mim E quando ele perguntava Do que ele mais gostava Ele dizia assim Churrasco e bonde Vão dar em mim Vão dar em mim Vão dar em mim Se o regret é que vem Se não quer dar em mim E outro Mais tudo que dá Vamos lá! Então...